Música Um ato de defesa em prol da inclusão e da tolerância. Foi assim que o segundo seminário de educação em direitos humanos tomou forma no campus Rebouças. A busca por ações de resistência nasce dos melhores e também dos piores exemplos. Essa semana tem duas importâncias. A primeira é a comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas também tem um ato positivo, mas tem um lado negativo dessa semana. Porque também no dia 13 de dezembro fazem 50 anos do AI-5, que acabou com os direitos humanos no Brasil. Celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos é dar voz ao pacto universitário que leva o seu nome. E a adesão aqui no Paraná é para lá de positiva. O estado do Paraná foi o estado onde ocorreu a maior adesão, tanto em quantidade, mas também no engajamento das instituições universitárias, tanto públicas quanto privadas, como várias universidades federais e estaduais que estão presentes aqui hoje no nosso evento, representando essa adesão, mas também as instituições particulares e apoiadoras, como a Secretaria de Estado da Educação, o Ministério Público Paranaense, Secretaria de Justiça. Para o Ministério da Educação, a expectativa é de que a temática dos direitos humanos seja ainda mais aprofundada. Com mais linhas de estudos, de pesquisa, de extensão, com o apoio da gestão superior, porque o pacto trabalha em cinco eixos, ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência. Convivência essa que age como promoção dos direitos humanos. O professor Josafá você já viu por aqui. Só faltou mesmo ele falar sobre o projeto Aprendendo a Conviver, formando professores. Por meio desse projeto a gente já envolveu mais de 100 escolas, algumas centenas de educadores. Agora, no segundo semestre de 2018, a gente foi para todo o interior do Paraná, 32 núcleos e 32 municípios do interior paranaense envolvidos no nosso projeto. O caminho em direção à cidadania e à igualdade social no país ainda é muito longo. Então a gente tem um percurso importante, significativo, que a gente está comemorando desses 70 anos, e ao mesmo tempo desafios gigantescos para os próximos anos para construir regimes de igualdade no nosso país e no mundo. Mas não custa nada ter sempre uma palavra de esperança. A nossa universidade como nossa madre, ela sempre nos está indicando os caminhos por onde está indo a humanidade, com muito mais amor, misericórdia e tolerância. Música 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 Música